Pessoal, o Inmetro divulgou oficialmente quais são os carros flex mais econômicos no Brasil neste ano de 2023. Até porque diversos veículos passaram por mudanças na motorização para atender as novas regras do PROCONV, que é o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Isso fez com que muitas marcas aí, inclusive, tirassem seus veículos de produção para poder fazer essa nova mudança. Então, essa lista dos 11 carros que menos gastam combustível no Brasil, ela é atualizada com todos os modelos já 2023. Vamos dar uma olhada em quais são eles, porque tem carro aqui que mesmo você abastecendo com o etanol, ele fica muito econômico. Bora lá descobrir qual é essa lista. O primeiro deles, Renault Kwid 1.0 com câmbio manual. Até porque a Renault só oferece esta motorização, a outra é 100% elétrica. Dá uma olhada no consumo desse carrinho com etanol na cidade e na estrada. Rodando aqui no circuito urbano, ele vai fazer na média, segundo o Inmetro, 10.8 km por litro. E se você for para a estrada, ele vai fazer 11, uma diferença muito pequena. Aqui na cidade, mas colocando gasolina, ele faz 15.3 e se você for para a rodovia, ele vai fazer 15.7. Olha como é uma diferença pequenininha, né? Se o etanol é mais barato, poxa, é mais interessante você abastecer com ele. Você vai rodar quase a mesma coisa, pagando ali mais caro na gasolina, né? Então é algo curioso no motor do Renault Kwid. Vamos lá para o segundo da lista que também é bem econômico. Peugeot 208 na motorização 1.0 flex com câmbio manual também. Bem, abastecido com etanol, aqui na cidade ele fica numa média de 10.4. E se você for para a rodovia, ele vai ficar numa média de 11.3. Até um pouquinho maior do que o Kwid, hein? Na cidade, ele vai fazer com gasolina 14.7. E se você for para a rodovia, olha que número interessante, 16.3. É um carro que consegue ter mais economia que o Kwid, né? Que é um carrinho menorzinho ali. E eu acredito que deve ser mais leve, né? Depois a gente olha qual que é o peso dele. Vamos para o terceiro da lista que esse daqui é praticamente um dos campeões de venda. Chevrolet Onix Plus 1.0 com câmbio manual. Considerando o motor aspirado, mas o turbo também tem uma economia bacana. A diferença é que ele consome um pouco mais. Aqui na cidade, se você colocar etanol no Onix, ele vai ficar numa média de 9.5. E se você for para a rodovia, ele fica numa média de 12.4. Com gasolina, a história muda um pouquinho, principalmente na rodovia. Porque aqui na cidade, ele faz 13.6, enquanto lá na rodovia ele vai fazer 17.5 com gasolina. Eu já vi gente fazendo mais de 18 km por litro no Onix Plus aspirado, hein? O hatch, considerando também essa motorização em câmbio, é bem econômico também. Mas o sedã, ele tem ótimos números, principalmente por conta ali da aerodinâmica da carroceria, tá? Vamos falar do quarto, esse daqui é um modelo que recebeu um motor até diferente, né? Porque antes, o Polo era equipado com o motor 200 TSI da Vox, agora é equipado com 170 TSI 1.0. E nas configurações com câmbio manual, ele vai fazer com etanol aqui na cidade, 9.6. Enquanto na rodovia, ele fica na faixa de 11.5. Caso você coloque gasolina, os números são bacanas também. 14 km por litro na cidade, enquanto lá na rodovia ele vai fazer 16.4. Olha, se não fosse o preço alto que a gente tem em carro zero no Brasil, considerando aqui só a parte de consumo, são números muito bons, né? Tá certo que você vai ter que optar pelo câmbio manual. Mas muitas configurações que já tem o automático também não deixam a desejar não. E incluindo estes mesmos veículos, o Onix, o 208 e o Polo, o Kwid não tem transmissão automática, tá? Vamos lá falar do próximo, que também tem uma economia muito boa. Fiat Cronos 1.0 manual. Aqui na cidade com o etanol, ele vai ficar numa faixa de 9.9 km e na rodovia 11.4. Colocando gasolina, ele vai ficar na cidade fazendo 14 km e na estrada 16.1. Engraçado que ele é mais econômico até do que um outro carro da Fiat que é menor, que é o Fiat Mobi, 1.0 manual. Dá uma olhada nos números. Na cidade com o etanol, 9.8. E se você for pra estrada, ele vai fazer 11. Colocando gasolina no Mobi, ele faz 14.2 na cidade e 15.5 na estrada. É um carro menor, mais simples, só que consome um pouquinho mais do que o sedã Cronos. A motorização 1.0 que a Fiat colocou agregando aí o câmbio manual e não o CVT, que também já tá disponível no Cronos, tá fazendo o carro aí ter uma economia muito bacana. A gente pode considerar nessa mesma linha de raciocínio o Fiat Argo, né? Que é o hatchback do Cronos, mantendo o mesmo câmbio e mantendo o mesmo motor também. Existem outros carros que têm um consumo muito bacana, mas eles já meio que pararam de ser produzidos, que é o popular Gol e o Voyage, né? Eles têm números muito bons, mas a gente sabe que eles chegaram aí no final de produção. Quando a gente falou do Renault Kwid, a gente pode colocar na família Renault o Sandero e o Logan. Tem bastante unidade, principalmente no mercado de usados, que com a motorização 1.0 e câmbio manual também tem um consumo muito bom, são econômicos, tá? Só que também são dois veículos aí que vão deixar de ser produzidos. No site da Renault você até consegue ver as unidades, mas em breve elas vão deixar de existir. Bom, a gente sabe que o Inmetro pode a qualquer momento atualizar novamente a lista, até porque tem outros carros com uma economia muito forte, mas essa é a de 2023, já considerando motorização atualizada. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.